Ai bisavô! Me diga uma coisa, quem é que vai participar do sorteio hoje? A neta hoje. A neta. Você é neta? É, eu sou neta dela. Dela? É. E minha filha. E sua filha? E eu que ganhei da outra vez. E a minha bisneta. Eu te encontrei. Você já ganhou? Já. A senhora já tem? E agora você? Em nome de Jesus. Ainda tem aqui, a bisneta. Também você vai querer uma casa lá no Vasco Azul? Essa vai morar comigo, a minha filha. Bota aí, ó. Daqui a dez anos, né? É. E como é que é a vida lá, vocês que estão morando lá? Ah, tá maravilhoso. Ah, muito bom. Muito satisfeita. Muito feliz. Estou muito satisfeita. Sair daquela fronteira horrorosa, tiroteio. Amei, amei, amei. E Deus que abençoe a todos que participaram, que me ajudaram. Eu só posso dizer obrigada. Obrigada a todos vocês, adeus, em primeiro lugar. E estou muito feliz. A Luís, o Salão. Muito feliz. A saída de um lugar que eu só chorava, entrei em depressão. E hoje não. Hoje eu duro tranquila, eu arrumo minha casa, eu tomo meus remédios, eu tomo minha insulina. E estou vivendo a vida feliz. Satisfeita. Tá? Então, só posso dizer obrigada, Luís. Obrigada, doutor Luís. Obrigada a vocês. Olha, aquela mudança ali foi de água. Obrigada por tudo. Porque eu não tenho palavras para agradecer. Como eu sou grata, eu sou grata. Grata a Samanta, grata a Igor, grata o senhor que está sempre marcando presença. Me botando graça a Heloísio. Que a Heloísio, quem quiser falar dele, fale, mas ele está aqui no meu coração. Tá? E por isso eu agradeço, senhor. Muito obrigada. Sabe? O senhor ia falar o quê? Não, eu ia falar o seguinte, foi a melhor coisa que foi programado, foi aquele, realmente, aqueles conjuntos do Casa Minha Vida. Porque onde a gente morava é área de risco, perigosíssima, pagando aluguel, não tem como a gente ir para frente. Ali não. Ali a gente vai seguir uma vida e uma velhice tranquila. Numa boa. Obrigado, parabéns para vocês. Parabéns para vocês mesmo. Agora é a neta. E hoje é você. Qual é a expectativa? Ai, estou muito ansiosa. Em nome de Jesus, o meu nome vai sair. Em nome de Jesus, vai sair. Obrigado, boa sorte para você. Amém.